E aí, pessoal? Seja bem-vindo, você está no Canal Céu. A dúvida de hoje fica da Cassiane, tá? Referente à PS Vita. Vou pedir pra você se inscrever no canal se você não é inscrito e deixar o seu like, que é extremamente importante, e me ajudar num outro canal que eu criei. Vai aparecer na parte superior da sua tela, tá? É só clicar na minha foto pra você fazer parte. É um canal de versículo, tá bom, gente? Bom, vamos lá. A Cassiane me mandou um e-mail falando o seguinte, que tem o PS Vita, dê um PS Vita pro seu filho e o seu marido também tem o PS Vita. E eles gostam muito do PS Vita. Ambos, né? Todos eles têm um cartão de 256 GB e utiliza quase o cartão todo, tá? Com os seus jogos aí preferidos. Não só os jogos, mas com músicas, com os vídeos, filmes que também eles têm no PS Vita. Então, eles usam o PS Vita pra muita coisa. E eu gostaria de saber o porquê que a Sony não investe tanto no PS Vita mais, tá? Bom, Cassiane, eu já fiz vídeo referente ao porquê que a Sony deixou esse console de lado aí, tá? Mas eu vou deixar o link na descrição pra você dar uma olhadinha, tá? É só você acessar e ver. E vou te falar também algumas coisinhas aqui, tá? A primeira coisa, Cassiane, é que o cartão de memória próprio do PS Vita é extremamente caro, tá? Esse foi um ponto muito negativo pelo fato de que ter um cartão exclusivo do PS Vita não conseguiu utilizar, na época, o SD, se tornou o console com uma certa desvantagem de ter o console, tá? Pelo fato de ser extremamente caro aí, tá? Segunda coisa, os jogos são muito caros. Na época também que foi lançado, os jogos são extremamente caros. Então, muita gente desanimou pelo fato do jogo ser muito caro, tá? Esse foi uma coisa muito desagradável pras pessoas aí que estavam esperando, aguardando o lançamento desse console, tá? Outra coisa, as vendas não atingiram o objetivo alcançado pelos desenvolvedores, tá? Ou seja, eles apostaram muito nas vendas, só que, na verdade, foi um fracasso de venda por esses fatos aí, né? E o console também, ele foi, digamos assim, que ele foi lançado na hora errada. O console foi lançado em 2011, na mesma época que estavam crescendo muito grande os smartphones e os tablets, né? Vieram a função touchscreen, vieram câmeras melhores, vieram celulares muito modernos nessa época. E, da mesma forma, os tablets começaram a crescer cada vez mais. Então, aconteceu N coisas aí que o PS Vita não veio a ter o seu sucesso esperado aí, tá bom? Mas é isso, tá? Só uma palinha aqui pra você que eu falei, tá? Acesse o link que vai estar na descrição que tem maiores detalhes, tá bom? O vídeo é esse aí, espero poder te ajudar de certa forma, te entender melhor essa situação. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí